A roça é meu povo, bora lá! A roça é meu povo, bora lá! Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre e por às vezes, uma loucura por uma paixão. Desce um negócio... E você faz um negócio desse, trocar um pra sempre e por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar, agora a dó começa. Sucesso, rola o mão! Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei! Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei! Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre e por às vezes, uma loucura por uma paixão. Péssimo negócio, coração! Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre e por às vezes, uma loucura por uma paixão. Péssimo negócio, coração! Péssimo negócio, coração! Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre e por às vezes, uma loucura por uma paixão. E não quer mais conversar, agora a dó começa. Agora a dó começa. Trocar um pra sempre e por às vezes, uma loucura por uma paixão.